E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, mais uma vez aqui com o Gustavo. Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui na casa dele, muito top por sinal, e mais um vídeo daqueles legais pra vocês. Polêmico! Diferente, né? Isso aí, é isso aí, uma tag, né? Exatamente, posso fazer um convívio pro pessoal? Demorou. Seguinte pessoal, dá uma passadinha lá no canal, a gente fez um da hora lá e mais polêmico ainda que eu acho que vai ser. Porque com... Corta aí, corta aí mesmo. Esse tá muito foda, Marcelo, não é da bosta. Bom, beleza, vai que continua, continua. O link tá na descrição. É isso aí rapaziada, não vacila, vai lá que tá muito top. Isso aí. Mas hoje a gente veio aqui pra fazer, hoje, mas a gente veio aqui pra fazer um outro vídeo muito legal que é o... Eu Nunca. Eu Nunca de Clash Royale, cara. Só perguntas de Clash Royale, imagina. A gente vai fazer uma pergunta e vai responder. A gente vai e já ou se botando aqui com os samenzinhos. Plaquinhas, plaquinhas. Já e nunca, já e nunca. Exatamente. Então é isso, a gente vai fazer uma pergunta e aí a gente vai colocar já ou nunca, se eu já fiz ou não. É de boa. Mas é legal, vamos lá. Vamos começar? Vamos lá. Primeira pergunta, manda aí. Isso. Eu já usei deck de cabana. Meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, que vergonha. Eu já. Eu já também, mano. Vergonha, mas eu já. Vergonha ali, cara. Não, tudo bem que o deck de cabana voltou um pouco pro meta agora. Voltou, né? Um pouco. Eu vi gente usando no competitivo, mas na época que ninguém usava no competitivo... E é realmente muito chato, mas eu já, já. Fazer o quê? Já. Mas é isso aí. Vamos pra pergunta dois. A pergunta dois é... Já deixei de doar carta no clã? Por ser meio mesquinho, meio... Nossa, pior é que eu não... Já. Sempre que o cara... Eu não dou o corredor. Já. Até eu parar o corredor pro 10, eu não vou doar. Eu tô nessa. Eu tô nessa agora, gente. Desculpa aí, pessoal do... Pronto, falei. Foi mal, pronto, falei. Galera de Sunstorm, vocês estão no meu coração, mas o corredor... Já foi. O corredor não dá, mano. Tá embaçado. Vamos lá. A terceira pergunta... Já saí no meio da partida 2v2 e deixei o cara na mão, mano. Inclusive, vou te deixar agora nesse tipo de... Eu já, mano. Eu já. Olha, e era no meio... Eu fico muito puto e eu falo, agora eu vou devolver a minha raiva. Era no meio do desafio. Tipo, sabe quando você... Sabe que você não vai ter chance... O cara gastou gema, mano. O cara gastou gema. Eu me sinto muito mal. Mas eu já também, mano. Eu já fiz também. Quando você faz 2 barra 0 ou 2 barra 1, mano, você vai fazer o quê? Dá nem pra pôr na culpa da internet, porque tava horrível. Você perdeu duas. Ganhou uma ou duas. Você vai fazer o quê? Tipo, eu peguei um monte de gente ruim e aí apareceu um cara... É, mas aí pode descontar. Não vai dar pra terminar isso. É, desculpa aí. Se você quer comigo, desculpa aí, mano. Foi mal. E foi muito errado, tá? Me arrependo. É, não façam isso. Ou sim. Não sei. É, sei lá. Vamos lá. Não, não façam. Quarta pergunta... Já quebrei o celular ou o tablet jogando Clash Royale, mano? Mano, só tem já, mano. Tudo já, mano. Já. Eu quebrei a tela do meu tablet, mano. Eu quebrei de parar de funcionar mesmo o meu Galaxy S4. Tipo, ele parou, ele morreu. Ele não funcionou mais. Tá tão longe, mano. Não, eu tava assim. Eu tava jogando Clash Royale. Eu peguei o celular, dei assim na mesa. Pá! Nossa. Aí depois, beleza, não tinha acontecido nada. Aí eu perdi outra. Eu peguei o celular assim... E jogou de novo. Pá! Não, só que eu dei na quina da mesa. De madeira, de madeira. Foi tudo, gente. Sabe, foi tipo o Rage no Nipe Plane Sano, tá ligado? Nossa. E aí depois eu nunca mais... O meu tá gravado no canal, mano, inclusive. O Rage eu joguei assim, pá! O meu eu não gravei. O meu eu quebrei o celular. Só que eu não percebi na hora. Eu joguei, aí saí, depois eu fui ver e tava quebrado. Foi. Essa foi, foi zoada. Foi dó. Mó dó. Quinta pergunta... Já perdi desafio estando 11-0. Meu Deus. Desafio do Mario Elétrico. E tá no canal, inclusive. Nossa, o Mario Elétrico eu uso. Tá no canal. Mano, só a gente tá bom já. Já, já, já. Eu tava 11-0, tava lá na casa do Iago, tinha acordado 5 horas da manhã, 6 horas da manhã pra fazer. Aí eu tava 11-0. Nossa, eu lembro disso. Ia ser de primeira, ia ser de primeira. Liguei a câmera pra gravar. 11-0. Aí eu fiquei nervoso, perdi a primeira. É a famosa maldição do youtuber, cara. Aí eu liguei de novo, tava nervoso. Perdi de novo, liguei de novo, perdi de novo. Eu aprendi, mano. Eu só gravo o desafio jogando e gravando na hora se for mais fácil. Senão eu jogo ele normal e depois eu mostro como eu conseguir. Porque, mano... Aí você dá uma narrada porque... Não, não. Não precisa de narrar, mas é tipo... Não, falando sério agora. Porque às vezes é mais seguro você fazer isso. É, na verdade eu mostro o replay de como eu consegui e falo como eu consegui. Porque, mano... É. Não dá, é difícil. Tá difícil, cara. Você fica muito nervoso. Mas você falando o negócio não tem problema porque... É, não, claro. O problema é você fazer o negócio e falar que... Gravar por cima e falar foi ao vivo. É. É isso aí, valeu. Vai, a próxima eu já briguei com... O quê? Já briguei em casa por só ficar jogando. Só fiquei jogando e aí todo mundo ficou puto comigo, queria sair e fazer alguma coisa. Clash of Warcraft. É. Clash of Warcraft. Clash of Warcraft. Eu já. Eu nunca. Nunca ficou, mano? Clash of Warcraft não, mas Clash of Warcraft já. E muita. Nossa. Cara, vocês não tem ideia das minhas histórias de homem. A mãe entrava no quarto assim... Menino! Sai desse computador! Aí eu falava... Eu tenho que terminar minha raid, mãe! Meu Deus. Nossa, mano, ela ficava putona. Eu fiquei puto e... Eu fiquei puto não. A mulher ficou puta já porque eu fico jogando. E aí eu falo pra ela, não dá pra ter pausa. E ela falava, mas tem que sair agora. Não dá. Aí eu tenho que ficar esperando e ela fica puto. As pessoas têm que aprender que jogou online e não tem pausa. É, mais ou menos isso. Então aí todo mundo fala, vamos lá agora. Não, agora não. Daqui dois minutos. Dá uma pausa aí no seu Clash real. Já dá nervoso na pessoa, mano. É, já. Melhor coisa. Dá uma pausa aí no seu joguinho online. É, nossa. Beleza, beleza. Beleza, ok? Vamos lá. Mais uma pergunta. Já tretei com um youtuber de Clash. Eita, mano. Só põe o já, mano. Já eu, mano. Já tretei. Eu sou bonzinho, sou mó de boa, mas já tretei, mano. Eu também, também. Porque tem coisa que passa do limite. Ser feito de otário é difícil, rapaz. Tem umas pessoas aí, ó. E tem uns caras que gostam de causar da Rebuliça. Rebuliça. Como dizia, não tem mesmo. Não, tem uns caras aqui que passam do limite, mano. Vocês querem saber qual é essa treta? Confere lá no meu canal. Meu Deus, lá tem um pouquinho, né? A gente fala um pouquinho sobre. Só um pouquinho. Porque lá tem mais, tem mais. Vamos lá, mais um aqui. Ixi, mais uma pergunta polêmica. Meu Deus do céu. Oito. Já copiaram os meus vídeos? Já. Mano, eu só pus já. Nenhum nunca até agora, mano. Já. Nossa, eu já pus. Estão fazendo só caveira aqui, né? É, o negócio tá feio, mano. Já copiaram os meus vídeos e na cara dura e tipo, mano. Até o título. Você pergunta o que aconteceu, manda mensagem e a pessoa nem responde, irmão. Cagou. Bonito. Cagou pra você. Tipo, copiei mesmo com esse dane. Foi cara de pau, mano. Mas beleza. É normal. Vamos lá. Agora é contra-ataque, né? Dá os créditos? É, então. Não tem problema nenhum. Fala aqui. É o mínimo, né, gente? É o mínimo, é o mínimo. Ponto na descrição. Fala, ó, me inspirei nisso aqui. Juro que eu não ligo. Juro que eu não ligo. Eu sempre coloco. Quando é pra fazer, eu coloco mesmo, cara. Eu coloco até de gringo, que eu nem precisaria, mano. Vamos lá. Nola pergunta, já copiei vídeo. É, já copiaram, agora eu já copiei vídeo. Não tô sendo hipócrita já. Mas dei os créditos. Também, também. Eu sempre coloco os créditos. Eu coloquei um vídeo hoje, né? No dia que a gente tá gravando. Saiu um vídeo e eu peguei o vídeo de um gringo e mostrei aqui no Brasil. Pra galera. É, mas eu copiei e mostrei pros brasileiros na língua nossa, explicando mais ou menos. E dei os créditos na descrição, né, meu filho? É, por favor. Pelo amor, né? Por favor, né, mano? Aprenda, aprenda, amigos. Beleza. Copiar não faz mal. Tudo se... É como dizia Chacrinha, né? Se cria, tudo se copia. Mas se melhora e se dá créditos. Isso. Vamos lá. Agora a décima aí. Eita, essa é aquela lá, né? Que a gente falou mais ou menos. Já fiz 0 barra 3 nos desafios. Ou seja, não ganhou nenhuma no desafio. Perdeu os 3 seguidas. Eu tô pondo nunca, mas quando eu quero recitar desafio, já. Ah, sim, sim. Mas jogando sério, nunca. Ah, agora eu fiquei na dúvida. Bom, eu vou pôr... Puta, eu não lembro. Não, já. Você já... Já não usei de erro. Foi, foi. É verdade, foi. Nossa, 2v2 fácil. 2v2 fácil, já. Olha, pra não falar que eu não fiz 0 barra 3, mas eu fiz 1 barra 3 e 2 barra 3 no desafio 2v2, sabe? Nossa, 2v2 eu fiquei puto já, mano. Já fiz. Tanto que como a gente falou antes, a gente já entregou o desafio 2v2, assim, né? É, fiquei puto e foi... Quando dá 0,2, mano, você já fala... Nossa, isso aí já vai na merda. Vai dar 3, 0, certeza, mano. Já fiz, galera, já fiz, infelizmente. E eu percebi que eu não pus nenhum nunca. Minha plaquinha de nunca não foi nem utilizada. Pois é, se eu gastar papel, né? É, não precisa ninguém. Eu era só falar, fiz tudo isso aí, já, e foi. É, deu ruim. Já tudo, já tudo. Já chegou alguma vez? Ah, tá. 0,02 e fazer 12,2. Nossa, cheguei, acho que era 9,2. 9,2? De 0,2 e ir pra 9,2. Já. Queria ganhar, imagina ganhar, cara. De 0,2 ganhar 12. Você já ganhou? É, que beleza, hein? Aí sim, rapaziada. É isso aí. Assim vocês descobrem um pouco mais da gente, o que a gente faz. As tretas. As polêmicas. Como o Gustavo disse, o vídeo dele vai estar aqui embaixo pra ver o vídeo dele também, que a gente fez umas polêmicas da hora aí. Cara, a gente tem 3 anos de YouTube e muita coisa já aconteceu. Pensa assim. É, a gente não veio ontem não, não chegou ontem não. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, Gustavo. Tamo junto. Valeu, galera, galera. Obrigado, foi da hora. E como a gente disse, vai lá no Gustavo, tem um vídeo muito top lá pra vocês, beleza? Inscrevam lá, vamos bater com isso aí. É inscrito. Se inscreve lá, 500 mil é nóis. Um abraço. Fui. E hoje nós grita pra revidar, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista. E aqui só as medidas que tão arrependidas. Eu tô tirando onda, pique vida me...